Os estudantes das escolas municipais de Matões estão sem ir às aulas por falta de ônibus escolar para fazer o transporte dos alunos. No caso da filha desta lavradora, a criança já chegou a ficar quase um mês sem ir para a escola. Desde o começo desse ano, que não tem ônibus ainda, a gente está esperando. Muitas mães estão precisando desse transporte para levar as crianças para a escola. Ela já passou quanto tempo sem ir para a escola por conta do transporte? Já passou uma semana? Já passou mais, uns 20 dias mais ou menos, sem ela ir para a escola por conta do ônibus que nunca apareceu. É como se a senhora visse os sonhos dela morrendo aos poucos? Isso, isso mesmo. Fica sem aprender o que deveria ter aprendido já por conta do ônibus que nunca apareceu. Este outro estudante também sofre com a situação. De acordo com ele, no ano passado, ele só foi para a escola durante uma semana. E nos dias que conseguiu ir para o colégio, o veículo utilizado para o transporte sempre apresentava problemas. Qual é o sentimento que você tem? Porque a tua vida vai parando, vai atrasando. Sem ter futuro para frente. Este ano, sem transporte escolar, o jovem que um dia sonha ser professor, está sem ir para a escola. E agora, vocês estão fazendo como? Nós estamos sem estudar. Por quê? Ter mais uma ministrada. Por que você tem vontade de ser, assim? Qual é o teu sonho? Pai? Professor. Professor. É. Sonho de ser professor? Professor de que? De matemática, português. Este motorista afirma que os ônibus conseguem chegar até o destino final. O problema não é a estrada, mas sim a falta de veículos para fazer o transporte dos alunos. Falto a dizer que é falta de gestão, porque as estradas passam por prova. Eu estou bem aqui com ônibus, que eu rodo do estado, passo na mesma estrada, porque se quiserem rodar, roda. Nossa equipe de reportagem foi até a oficina onde os ônibus escolares da prefeitura municipal de Matões, teoricamente, deveriam estar passando por manutenção. Mas o que encontramos foi isso, ônibus neste estado, sucateados, sem pneus, direção quebrada, para-brisa rachados, veículos totalmente destruídos. Os ônibus escolares são 14, só que apenas 4 estão funcionando. E a gente resolveu entrar em um dos ônibus que estão quebrados, os ônibus escolares, aqui na garagem. Vocês podem ver aqui, está sem o pneu, muito mato ao redor do veículo. A gente vai subir aqui, vou pedir para o José subir com a gente, para que vocês possam ver a situação de como esse veículo está, gente. Totalmente destruído, deteriorado, não tem a menor condição de se manter um veículo assim, sendo que as crianças estão precisando de transporte público. O estofado já foi tirado, está todo deteriorado, muita ferrugem, a parte do teto também parece que já está quase cedendo. A gente vê aqui, tem uma parte aqui que já está solta. E aí fica a pergunta, o que está faltando? São 14 ônibus, apenas 4 estão funcionando. A nossa produção pesquisou sobre os valores gastos com manutenção de veículos pela Secretaria Municipal de Educação de Matões. De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Matões, apenas nos três primeiros meses deste ano de 2023, a Prefeitura de Matões gastou mais de 300 mil reais para aquisição de peças e para manutenção preventiva de veículos da educação. Com a falta de alternativas, a população pede que as autoridades competentes tomem providências. Os pais e os alunos já procuram soluções para não deixarem os filhos sem o direito básico de estudar. Sinto humilhado. Eu sinto humilhado. A vida vai de bicicleta, a vida vai de moto. Quando tem gasolina vai de moto, quando não tem, vai de bicicleta. A gente vai de bicicleta, a gente vai de bicicleta, a gente vai de bicicleta. A gente vai de bicicleta, a gente vai de bicicleta.